A deporação de Nova Sintra, Ilha Brava, mais uma nova empresa de abri-se a porta, Brava Tour, oferecendo serviços de alojamento e excursões, toquetinas e serenatas, piqueniques e muito mais. Na passagem da Ilha Brava, bem desfruta desse clima sávio, gentil, morado e acolhedor. Tudo conforto e elegância que só o Brava Tour dão oferece.